Bom dia gente, professor Palito, Grupo Sinhá Bahia Nacional. Capoeira Sinhá é um trabalho que a gente tem dentro do Sinhá Bahia Nacional. Sou aluno do Mestre Binha, aqui de BH. Compus uma música aí, gostaria de deixar para vocês aí. Inclusive para quem tiver críticas a fazer e quiser ajudar, quem sabe no futuro a gente faz uma melhor. Então, não repara não, o berimbau não é mais meu forte. Quem não conhece aí da internet, sabe que eu sou levantador de peso, então o movimento repetido não é para mim. E aí seria mais ou menos na Benguela, né? Ou São Bento Pequeno essa música, beleza? Pois o tempo que nascia preso lá na senzala Foi a vida era triste, mas suel e amarga Olha o negro que nasceu preso em cativeiro Hoje em dia ele é livre, mas tem pouco dinheiro O menino que cresceu de pé no chão Trabalhando ele chora a escravidão E hoje em dia ele sempre em sua cadeira Conta pra criançada Sobre a tal capoeira Uma luta que veio para libertar Que nos fez livre para por ela lutar E agora fica aqui o que posso falar Essa é a minha vida Arrancada de lá De Angola e de Guiné Aqui vim viver Trazido de Luanda Para sofrer Vou deixando para você Essa canção Esperando que lembrem De coração Foi o negro que nasceu preso em cativeiro Hoje em dia ele é livre Mas tem pouco dinheiro Foi o negro que nasceu preso em cativeiro Hoje em dia ele é livre Mas tem pouco dinheiro Obrigado gente Valeu